Ei, princesa! Amor da mamãe? Amor da mamãe? É, amor da mamãe. Vamos brincar com as letrinhas? Vamos! Vamos! Então, pega pra mamãe o J, J de Juarez. Isso! Esse é o J, o J de Juarez. Agora eu quero o T, T de Tiago. Isso! Esse é o T de Tiago. Eu quero o M, M de Maria. Cadê o M de Maria? É esse mesmo! Que lindo! Eu quero o N, N de Nath. Parabéns! Eu quero o D, D de Diego, D de Daiane. Cadê? Isso mesmo! É o D, olha! Agora eu vou querer a letrinha F. F, cadê você? Isso! É o F de Fomiga. É o F de Fomiga. Parabéns, princesa! Que linda! Neném sabe todas as letrinhas? Sabe? Sabe! Parabéns! Música Música Obrigado.